Os casos do novo coronavírus vêm crescendo em Parauapebas e preocupando as autoridades competentes. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Vale, deu início à pesquisa que visa saber a prevalência das pessoas expostas à Covid-19. Ana Carla, diretora da Vigilância em Saúde, explicou o objetivo do levantamento. Os bairros foram selecionados de forma aleatória, tanto as residências como as ruas. Mas, independente da realidade que nós temos hoje no município com relação ao bairro que tem maior prevalência da população que procurou atendimento, esse estudo é transversal a esse atendimento nas redes de atenção à saúde. É um estudo que se baseia na contaminação da população, independente daquelas em que procuraram atendimento. Então, a população escolhida, em cada domicílio, irá participar, se desejar. É importante deixar claro que os pesquisadores vão pontuar, vão selecionar realmente só quem tem interesse. Por isso, tem um termo que eles irão assinar de interesse de participar dessa pesquisa. É uma pesquisa, não é um atendimento domiciliar. A metodologia se baseia na realização de testes rápidos no domicílio. No caso de casos confirmados, casos positivos, a orientação será a mesma para a demais população. Casos leves, manter o isolamento domiciliar. Em caso de sintomas mais graves, procurar a rede de urgência. Os pesquisadores irão visitar vários bairros da cidade. As residências serão escolhidas de forma voluntária. A diretora da Vigilância em Saúde reforça que a pesquisa acontece de forma voluntária. Estamos na terceira fase da campanha de influência e vacinação contra sarampo. E a ideia é de abrir aos sábados exatamente para facilitar esse acesso dessa população. Lembrando que as unidades polos, no momento, não irão realizar as vacinas. Então, é importante que a população tenha acesso somente às unidades que vão continuar esse atendimento de vacinação. Essa terceira fase estão professores, puérperas, gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos. Cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. As equipes que estão nas ruas para a pesquisa, todos estão devidamente uniformizados e com crachá. A equipe vai estar devidamente identificada com crachá. Os bairros que possuem a área coberta, possuem a cobertura de agentes comunitários de saúde, esses irão participar também dessa pesquisa, até para passar maior segurança para a população, de identificar quem são esses profissionais, identificar também o compromisso e a seriedade desse trabalho. Então, vamos lá.